Lá no fundo do quintal Lá no fundo do quintal Lá no monte de ilusões Nosso amor já foi bonito Hoje deve estar ali Mesmo que esteja pisado Destruído e humilhado Nunca mais ela esqueci Lá no fundo do quintal Uma paisagem bem covarde Flamboyança faz de conta E sombrei as nossas tardes E o mato já cobriu O jardim que era florido Realmente é muito triste Sem contar que ainda existe O nosso banco apodrecido Não procure o nosso amor Pra evitar decepções Também deve estar jogado Lá no monte de ilusões Nosso amor já foi bonito Hoje deve estar ali Mesmo que esteja pisado Destruído e humilhado Nunca mais eu esqueci Nunca mais eu esqueci Tchau 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 Tchau